Se retrata após rir de criança em vídeo. E o que foi que aconteceu, pra você de casa entender. O cantor filmou uma criança na Disney e riu dela com os amigos. Então MC Gui passou horas com um dos assuntos mais comentados do Twitter e por isso ele resolveu pedir desculpas a todos que se ofenderam com a postagem. Vamos ver o que ele falou. Encontrei uma família no trem que pega do estacionamento, nós estacionamos no carro, até o parque. E nesse trem eu encontrei várias pessoas, principalmente essa família, que estavam fantasiados pra curtir o Halloween do Magic Kingdom. Eles estavam como personagens do Monstros S.A., que é um filme muito famoso que eu assisti na minha infância e já assisti diversas vezes. E eu achei aquilo incrível, achei algo que eu nunca tinha visto em qualquer outro lugar. E naquilo eu acabei meio que fiz um vídeo. E eu primeiro vi o cabelo da mãe da menina que participou do vídeo, onde eu filmei a família inteira e postei nos meus stories, onde estava com o cabelo igual de uma das personagens e a menina também. A todo momento eles estavam da forma que eu mostrei no vídeo, não foi algo que eu filmei ou que eles viram e se sentiram constrangidos. que tanto é que depois que a gente fez o vídeo, desceu todo mundo junto, o parque não estava tão cheio, o trem também, por conta de ser de tarde. E conversamos, demos risada, todo mundo, tirei foto com outras crianças também. E em momento algum eu pensei em fazer isso pra atacar alguém ou fazer bullying, principalmente com uma criança. que algo mais forte que eu sempre tive em minha carreira foi o meu público team. E aqui nesse vídeo, se realmente ela se sentiu constrangida, eu iria na hora pedir desculpa, não iria ter postado nada, não iria estar dando risadas de algo que eu achei engraçado e a pessoa não. E claramente eu estou aqui também pra poder pedir desculpa para as pessoas que interpretaram da forma errada, da forma que os sites que divulgam, sites de fofoca, portais de notícias, acabaram postando. Essa jamais foi minha intenção, eu nunca na minha vida quero ter essa intenção de poder prejudicar alguém, principalmente a minha pessoa. Pois é, né? E ele já começou a sentir o peso da repercussão. Uma loja que vendia produtos licenciados do artista, informou hoje o rompimento com o ator. Uma escola de idiomas no Mato Grosso do Sul cancelou o show que o cantor faria no dia 31 de outubro e a prefeitura, uma prefeitura de Minas Gerais, também cancelou um show do MC Gui, né? Que ela aprenda aí a lição, caso ele tenha feito isso mesmo.